Sou Recife renovando a esperança, toda cidade agora canta Vamos ver de perto, o Recife no caminho certo Acredite que vai ser diferente, pode pé que pode melhorar Temos a garra da nossa gente, temos a força da frente popular Geraldo é trabalho e atitude, ele vai fazer o Recife acontecer Com Eduardo ele mostrou que é capaz, vai ser nosso prefeito trabalhando muito mais Pro Recife ir em frente, é preciso mudar Temos a garra da gente, a frente popular, é preciso saber, planejar e fazer Geraldo é um cara capaz, sabe planejar e faz Pro Recife ir em frente, é preciso mudar Com a raça da gente, a frente popular, é preciso saber, planejar e fazer Geraldo é um cara capaz, sabe planejar e faz Que ele é o cara, ninguém duvida, está provado, tem compromisso Já deu pra ver o ato pela vida, e agora o suave mostrou o serviço A cidade não pode ficar parada, queremos ver o Recife andar Do povo até o cais, com todos juntos o Recife pode mais Pro Recife ir em frente, é preciso mudar Com a raça da gente, a frente popular, é preciso saber, planejar e fazer Geraldo é um cara capaz, sabe planejar e faz Pro Recife ir em frente, é preciso mudar Com a raça da gente, a frente popular, é preciso saber, planejar e fazer Geraldo é um cara capaz, sabe planejar e faz Transcrição e Legendas Pedro Negri